R$130,00 o quilo, vem conjunto, vem vestido e vem algumas peças avulsas, tá? Olha que lindas conjuntinhas. Nessa caixa vai vir uma média de 200 peças, onde digamos que a média de 175 seja conjunto e as demais peças avulsas. Olha, vem tamanho juvenil. Deixa eu mostrar. Na linha vem essa mesma marca também. Faz parte do kit. Olha que bonitinho. Deixa eu mostrar. Isso aqui é uma saia, tá? É uma peça avulsa. Ó, conjuntinho. Olha que lindo esse vestido. Ó, aqui é um pouco da caixa, tá? A caixa é bem soltida. São vários modelos, vários assim, tá? A peça vai ser em torno de R$12,50. Prádua, tá? Prádua, tá? Tá grandeza. Prádua.